No período mais crítico da pandemia, o Brasil registrou 68.703 divórcios em cartórios. Ana Rebeca Passos está ao vivo com a gente e explica por que houve essa queda. Muito bom dia pra você, Ana. Bem-vinda. Oi, Rodrigo. Bom dia pra você, bom dia pra Laís e todo mundo que acompanha o Jornal da Cidade, né, nesta terça-feira. Rodrigo e Laís, né, a volta aí das pessoas circulando, saindo de casa, voltando pra sua vida normal, vou colocar dessa forma. Porque no isolamento, né, teve gente que descobriu que realmente era casado, que tinha filhos. Mas aí voltou com tudo, né, a rotina das famílias e eu acho que estão desistindo, né. Mas como é que você tá com a gente agora sobre esse assunto? Tem a especial em Direito da Família, né, a advogada Adriana Lima. Doutora, bem-vinda à Rádio Cidade, bom dia pra você. É isso mesmo? É isso mesmo, isolamento, reduziu um pouquinho, os casais parecem que ia acordar pra vida. Opa, não vou me separar hoje, não? Bom dia. Vê bem. O fim de um relacionamento, ele nunca é de uma hora pra outra. A pandemia trouxe esse convívio intenso, né, entre os casais, a família, a rotina estressante, como o trabalho em home office, a diminuição até dos empregos, a crise econômica. E com a elevação da pandemia, isso foi, de fato, né, crucial pro fim desses relacionamentos. Ninguém aguentou a barra muito tempo. Mas, com a retomada da economia, da rotina, a diminuição dos casos de COVID, isso permitiu com que as pessoas voltassem à sua rotina normal. Os estudos, o trabalho, né, e isso tudo desafogou aquele estresse, liberou as pessoas, a terapia, que foi muito importante nesse período, né, então as pessoas voltaram ao equilíbrio normal. Como também a facilitação, né, do divórcio, isso aí trouxe também, né, pro meio, uma forma de você tá deixando de judicializar, pra, de forma online, direto da sua casa, você fazer o peticionamento através do e-notariado, né, e assim você conseguir divorciar. Então, esse boom que teve o ano passado, né, em 2021, de muitos divórcios sendo registrados, foi devido a essa plataforma, e as pessoas descobriram essa plataforma. Isso também, né, isso foi um dos fatores a aumentar o número de divórcios, a facilitação através dessa plataforma, mas com o requisito de ter advogado, independentemente da via judicial ou não, né, você pode estar requerendo online, ainda hoje, através dessa plataforma, através de um requerimento, assinatura digital, que é gratuitamente liberada pela própria plataforma, e você vai estar se divorciando em poucos dias. Nesse caso, ainda precisa de advogado, né, sim. Coisa que a pessoa não sabe fazer. Não, independentemente de ser na área judicial ou extrajudicial ou online, é necessário, obrigatório, o acompanhamento por advogado. Agora, existem requisitos para o online e o extrajudicial, tá? Primeiro, tem que ser, os filhos, se tiver, maiores, né, tem que ser capazes, e não pode ter litígio, tem que ser consensual entre ambos os cônjuges. Porém, existe uma possibilidade de, mesmo tendo filhos menores, tá, ser feito online ou extrajudicial, desde que, lá no judiciário, existe uma ação que garanta os direitos da criança, de alimentos, de guarda, de convivência, aí sim, você pode fazer só o divórcio na área extrajudicial ou online. A gente percebe essa queda, né, mas a gente sabe que o sistema está muito mais facilitado nos dias de hoje, mas vale a pena ainda estar casado? Uma opinião nossa, doutora, ou realmente se separar, se não tiver mais jeito, tem que procurar um especialista ou aplicativo? Não, eu não indico ninguém separar, casamento é a melhor coisa do mundo. Embora seja loteria, né, eu ainda acredito na instituição da família, e outra coisa, gente, quando se encerra o casamento, a família, ela não se encerra, tá, ela continua, é só o relacionamento conjugal que tem o seu fim. Aí, a partir daí, teve filhos, tem que continuar numa boa convivência pra melhor desenvolvimento dessas crianças. E naqueles casos que não derem certo, saber que tem muita dor de cabeça, porque se divorciar, não, como você colocou, a família permanece, né, tem muita coisa pra se resolver, né? Exatamente. Tanto pra versão dos filhos e alimentos, como também pra outro cônjuge. Vamos supor que ele não trabalhasse, né, fosse dependente 100% do companheiro. Vai ter aí uma pensão por um período até ela se restabelecer e voltar ao mercado de trabalho. Adriana Lima, advogada, ela é especialista em Direito da Família. Muito obrigada pelas informações. E aí, Laís e Rodrigo, pra vocês entenderem um pouquinho, ó só, foram 68 mil divórcios nos 11 primeiros meses do ano, tá, deste ano, tá certo, em relação a 76.671 em 2021. Tá caindo, né, como a gente colocou aí, a rotina tá voltando ao normal, mas como a advogada colocou aqui, a família é muito importante. Então, vamos tentar fazer um esforço pra mantê-la. Laís e Rodrigo. Obrigada, Ana. Pois é, e se esforçar, essa é a palavra. Em determinados momentos os casais ficam distantes, evita briga também, né?